Oi gente, em mais um Plantando Sem Frescura, vamos mostrar agora as cuias, tem cuia de tudo quanto é jeito, tem coroa de frade de uma cabeça, coroa de frade de várias cabeças já se formando, coroa de frade de cabeça já formada, que isso aí é uma coisa bem rara, tem os coroas de frades menores, tem esses tipos de poltrona de sogra aqui, de vários tamanhos, vários valores. Tem essas eufórbias lactas, cristatas, cuia de todo jeito, tem essas cuias menores aqui que eu estou deixando para ficar grande, matriz, você sabe né, quando a pessoa quer, quer, nem espera né, mas essas aqui a princípio é só para deixar crescer, mas se alguém interessa. E aqui temos as cuias maiores, estapele da flor amarela, mornelite, calanque sincépala, planta coração, tem planta... Olha essa, dizem que não gosta de chuva, fica no tempo, no sol e na chuva, nunca tive ela tão bonita, a Debbie. Tem a japônica, ficando enorme também. Tem vários tipos de planta, tudo na cuia, e essas plantas apenas 30 reais, hein gente. Olha o tamanho dessa mornelite com flor. Olha só, uma folhinha feia perturbando a paciência. Olha, Milky Way, linda, cheia de mudinha, 20, ó, apenas 30 reais. E elas ficam no tempo, hein gente, já estão adaptadas no sol e na chuva. Olha só, 30 reais, onde vocês acham isso? Nesse valor? Apenas 30 reais. Essa aqui é magnífica, ela vai ficar enorme. Aí tem o orostak azul e o verde. O verde deu uma sentida com a chuva, mas recupera. Com uma semana chovendo também não tem jeito, né gente. Ninguém merece essa chuva arada depois desse sol que esturrica tudo. Aí umas com certeza sentem. Aqui, essa daqui adora o inverno, mas fazer o quê? Estamos no verão, né? Isso aqui é um tipo de eônio. Mais orostak. Cuida de todo jeito. Isso aqui é para ficar grande, vamos ver se dá tempo. Sol e chuva, planta gosta. A maioria dá uma sentida. A minoria, aliás, a minoria dá uma sentida. Depois que elas adaptam, todas elas ficam enormes. Todas, 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 todas. Tem sempre uma que fica feinha, mas essa daqui recupera com o tempo. Esse óleo agora vai ficar lindo. Choveu demais, deu sol demais, murchou. Mas eu já aguento e já está recuperando. Cabeça de medusa é para ficar grande, mas tem sempre uma suculenta que invadiu o espaço da outra. Olha aí, apenas 30 reais. Onde vocês acham cabeça de medusa por 30 reais? Já vi na internet por mais de 100 reais. Vamos ver mais uma parte do caquitário. Vamos ver outras coisas. Mais uma folhinha feia para a gente tirar. Olha só. Eu acho que essa daqui é um tipo de híbrida da Rosinha. Esqueci o nome dela. Se alguém souber o nome, pode falar, hein, gente. Eu sempre confundo o nome dessas plantas. Essa daqui eu acho que é a híbrida da Paita Antifrios. Uma das híbridas, né? 30 reais aí. Cheio de haste floral. Já vi na internet por 95 reais. Ah, gente, lembrei. Eu acho que essa aqui é uma híbrida da Lemon Rose. Acho que é, hein, gente. Não tem certeza absoluta. Olha só. Calanque de vários jeitos. A estufa agora está arrumadinha. Está enorme. Tem planta de tudo quanto é jeito. Essas aqui são apenas 6 reais. Todas acostumadas no sol e na chuva. Nada que a impeça de ficar lindas e maravilhosas. Porque planta de estufa climatizada, ninguém merece. A gente traz para a casa da gente, acontece de tudo. Funga, morre, mela. Aqui já está curtida. Aqui. Essas são as metálicas. Todas elas... Metálica não fica na chuva, né, gente? Metálica na chuva, ela está sempre fungando. Essas aqui não estão na chuva. Mas, tem umas outras cuiazinhas aqui. Essas aqui eu replantei há pouco tempo. Essas aqui nem estão à venda. Tem uns que eu agrado, deixo com uma matriz, uma vassoura besta aqui na frente. Pedra da lua. Essa aqui, quando entra o inverno, ela fica com as manchas maravilhosas. Maravilhosa. Agora o sol deu uma castigada, mas... Essas aqui eu estou deixando de matrizes. Então, gente. Esse é o outro vídeo que eu ia fazer e demorei a fazer. Mas, se alguém quiser, é só encontrar um contato comigo. Vou deixar meu número do cactário da Flávia, hein, gente? Minha cidade é Tombos, Minas Gerais. Eu envio para Rio de Janeiro e para Minas. Que são mais baratos. Porque eu moro na divisa do estado do Rio. Então, eu só vou lá no estado do Rio e coloco as plantas lá. Aí o frete não sai tão caro. Sai em média R$30,00. E de Minas para Minas é em média R$30,00 também. Agora os outros estados ficam muito caros. Então, nem adianta, porque não compensa. Mas aí, quem quiser... É só entrar em contato. Que a gente faz o orçamento. Ver as plantas que vocês querem. Aí eu tiro foto das plantas que estão aqui. E mando de acordo com a pessoa. A pessoa escolhe. Ah, quero essa, quero aquela. Troca essa, troca aquela. A pessoa escolhe e leva o que pegou. Então, gente. Esse foi mais um Plantano Sem Frescura com Flávia. Qualquer coisa, entra aí no Zap. Até a próxima. Beijos. Beijos. Beijos.